Então bora lá, vamos falar um pouquinho sobre barbeira para assinatura. A gente está falando aqui sobre montanha porque o Lincoln usa isso aqui, subir as montanhas. A gente já subiu a primeira, a gente tem 200 assinantes hoje. Eu acho que está uma média de 223, 226 e eu estou gostando, cara. Que é 8 mil de lucro, 9 mil, 16 mil e eu quero mostrar para vocês como é que foi. Aqui estão os problemas, tá? Prestem bastante atenção aqui, ó. Desafios. Gerir e administrar as assinaturas. Você vai precisar de uma pessoa exclusiva. Quem aqui hoje está fazendo administração de barbeira para assinatura? De vocês. Quem tem barbeira para assinatura, levanta a mão. Quem toma conta dos assinantes? É você, na barbearia. Você corta e toma conta? Quem mais? Corta e toma conta? Você. Você também corta e você toma conta. Não é nem conselho, tá gente? É tarefa. Anota no seu blog de nós sem não esquecer. Você precisa contratar uma pessoa para gerir e administrar os assinantes. Se fosse eu para me gerir, eu estaria entrando em crise agora. São 216 pessoas, mesmo tendo a Galaxy. Eu tenho que saber qual plano que está. Está no plano de barba? Corte barba? Está no plano só de corte? Qual que é a pessoa? O cartão está ativo? Está inativo? Está inadimplente? Uma pessoa só com essa janela aberta. Presta atenção nessa galera aqui. O Robert tem um preço para estar fazendo aquele vídeo. O Breno tem um preço para fazer a gestão do meu tráfego. O Samuel tem um preço para tomar conta de vocês no suporte do WhatsApp ali. Inclusive, ele está fazendo isso agora. O Lucas tem outro preço para fazer o vídeo dos stories. A Camila tem outro preço. Toda vez que eu vou pagar eles, que eu começo a somar, eu falo, meu Deus, se esse dinheiro estivesse comigo, eu estava andando o carro que eu queria hoje. Mas se esse dinheiro estivesse comigo, eu tinha só o carro e não tinha o resultado que eu tenho. São essas pessoas que fazem eu ter o resultado que eu tenho hoje. Toda vez que eu vou pagar, eu dou crise? Dou, porque poderia ser meu, mas eu prefiro pagar. Dou, porque poderia ser meu, mas eu prefiro pagar.